Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara. Quero cumprimentar também as irmãs Jéssica e a Carla que estão nos assistindo hoje, filhas da Jussara, nossa amiga do coração. Um abraço para a Jussara, tá bom? E a Sara também está lá no gabinete, lá. Hoje veio prestigiar também, que é a filha do Juno, Maia, está aí também. Um abraço para a Sara também, tá bom? Eu tenho tantas coisas aqui para a gente falar, tantos assuntos, porque são coisas deficientes, que a gente está colaborando com o prefeito, como eu sempre digo. E a nossa intenção é colaborar. Primeiro quero fazer só um comentário, porque parece que a prefeitura mandaram para mim até a foto por WhatsApp. Comprou alguns caminhões, investiu, tudo bem. E fez um desfile aí para mostrar para a população que comprou caminhão. Legal. Só que o que eu recebi de telefonemas de pessoas falando, puxa vida, além de atrapalhar o trânsito, querendo mostrar, fazer desfile aí para as ruas da cidade, além de atrapalhar o trânsito, esse dinheiro poderia ser investido melhor, muito melhor, numa área tão importante que eu sempre falo. Sou um defensor da área da saúde. Muitas necessidades na área da saúde investiram em caminhão. Cada governo prioriza aquilo que quer. Como eu sempre digo, a última palavra é do prefeito. A gente briga aqui, luta para ele priorizar a saúde, mas já percebi que ele não tem muita afinidade com a área de saúde, não. Mas, fazer o quê, né? Se Deus quiser, o ano que vem está chegando. E a população está enxergando tudo isso. Eu fiz um requerimento aqui para fazer uma rotatória, que é muito importante. O trânsito está aumentando cada vez mais naquela região ali, que é no final da Avenida Teodoro de Siqueira. Teve um retorno aqui do DR, mas eu vou marcar uma reunião com o Júnior lá, para a gente bater um papo, para fazer uma rotatória, porque a Nilo Nilo Máximo, quando vai subir para João Teodoro, que dá acesso a Maria Amélia, ao Parque Santo Antônio, ali muitas pessoas se utilizam. E uma rotatória seria muito bem-vinda ali, mas nós vamos estar lutando por isso. É importante para o trânsito da cidade, não é? Tem um vídeo aí, qual que está primeiro? Pode mostrar, por favor? Ah, é a creche. Meus amigos, essa é a creche do Cristo. Ali, Cidade Jardim, Balneário Paraíba. Bonita, parabéns, prefeito. Creche sempre é muito bem-vinda em nossa cidade. As mães que precisam trabalhar, as mães que precisam deixar seus filhos na creche. Só que quando for fazer uma coisa, vamos fazer bem feito, vamos terminar. Não adianta nada fazer as coisas pela metade. Respeito muito o secretário de Educação, João Roberto, mas falhou. Existe esse barranco ao lado onde as crianças passam. Olha o perigo. Olha o perigo. Eu fui lá para filmar. Uma criança dessa cai naquele barranco ali, tem uma casa logo abaixo, que poderia acontecer muita coisa grave ali com as crianças. Porque o acesso é para as duas ruas. A rua de frente para a creche e a rua lateral. E ao lado dessa creche tem uma área grande, que poderia ser mudada a entrada e saída das crianças, que poderia ser por essa área aí. Olha que área grande. Onde não daria também, olha lá, onde não daria problema com a vizinhança da rua de frente, porque os pais, é claro, quando vão buscar os avós, buscar seus filhos, seus netos, acaba parando o carro na frente das garagens. E ali tem uma área grande que pode ser feito estacionamento. E a saída, olha só o tamanho. E se cai uma criança. E eu pedi ali então para o secretário fazer ali uma grade, alguma coisa para não ter o perigo das crianças caírem. É só isso. Vamos fazer... Tem mais foto agora, não tem? Por favor, mostra a foto que essa parte já deu para mostrar bem. Acho que tem foto da creche também. Porque eu quero mostrar o piso onde as crianças brincam. Várias crianças pisam, ficam brincando ali nesse piso rústico. É rústico. Você passa o pé assim, esfarela tudo. Por que que não termina? Por que que não faz direito? Tem mais foto? Pode ir passando para frente. E eu tenho, infelizmente, a denúncia. Poderia não ter tido essa denúncia, se tivesse feito direito o rosto de uma criança que veio a cair ali. E ralou todo o rostinho. Ninguém quer, senhor prefeito, senhor João Roberto. Ninguém quer ver o seu filho, o seu neto ou alguém. Olha o rostinho da criança. Olha o rostinho dessa criança que tropeçou. É lógico, ela é criancinha. Ela tropeça a todo momento. Tem que ter um piso. Um piso decente para que não aconteça de ralar todo o rostinho de uma criança. Pode passar outro se tiver. Pode passar. Isso é inadmissível. Faça direito. Parabéns pela construção da creche. Mas termina. Faça direito. Tá bom? Maurício. Você me dá uma parte? Rapidinho. Eu estive lá essa semana. Aliás, na semana passada, junto com o Almir, que é meu chefe de gabinete, e a pedido dos moradores também, porque eu morei ali 30 anos e tal. Naquela área que você fala, já teve uma indicação essa semana. Então, eu te agradeço, porque acho que juntos a gente pode melhorar aquela área de acesso que as pessoas usam. Aquela área não dá para ser entrada ali, porque é área de lazer. Mas você tem razão da entrada e do piso. Uma tela ali, protetora. Uma tela, é. Nós fizemos o pedido de uma tela protetora e de um corrimão, para que as crianças, se não pode entrar por ali, ok. Mas para que elas tenham segurança. Tenham segurança. É isso. Tá certo. Tá bom? E tem que ter ali, calçar, fazer um calçamento naquele trechozinho, porque em uma época de chuva, vai ficar escorregadio. E o risco é muito maior. Vamos esperar para fazer alguma coisa? Esperar acontecer alguma coisa para fazer? Meu Deus, não pode. Como aquela criança que veio a falecer engasgada na creche. Eu já briguei, já lutei, já dei sugestão no sentido de colocar técnicos de enfermagem em cada creche. Se não for possível isso, que dê treinamento, então, às pessoas que estão cuidando dessas crianças, para que tenha um mínimo de treinamento técnico, no caso de engasgar, que é uma coisa relativamente pequena, fácil, que tem habilidade, o conhecimento para poder salvar a vida de uma criança. Nós vamos esperar morrer, como morreu aquela criança? A dor que o pai está sentindo de o filho sair para a creche e voltar morto? Senhor prefeito, senhor secretário, tome providência. Não vamos esperar agora acontecer com essas crianças aqui caindo buraco, não. Que pode acontecer coisa aí, está sujeito a acontecer em qualquer momento. Que, inclusive, eu vi aqui no boletim oficial que foi comprada uma passagem de avião de ida e volta e está pagando 26 mil reais, 26 mil, 120 reais, para o secretário ir para a Austrália. Só fora hospedagem, vai ter um punhado de despesas aí. Mas fazer o que na Austrália, secretário? E tenho conhecimento que o senhor foi para a Índia recentemente, mostrar o projeto, o projeto de educar mais para eles. Eu vou dar um conselho para o senhor secretário. Não vá mostrar o projeto para outros países. Quem quiser saber, que vem até aqui. O senhor tem que ir para outro país, para outra cidade, conhecer formas de gestão na área de educação, que é tão importante, para implantar aqui na nossa cidade. O senhor tem que ir fora para conhecer. Quem quiser conhecer, o senhor não tem que ir lá. Eles têm que vir aqui. Se o projeto está dando certo, o senhor acha que está dando certo. Não vai, não. Não gasta dinheiro à toa, não. O senhor pode, sim, viajar. Para buscar conhecimento. Para buscar conhecimento. Tem mais uma foto também, não tem? Esse, quero parabenizar mais uma vez a toda a população. Esteve à rua, nós estávamos lá, né, Edgar? Valmir, Fernando, estava todo mundo lá. Porque nós não aceitamos, não aceitamos tanta corrupção. Não aceitamos tanto dinheiro público sendo, sabe, feito um pouco o caso, sendo roubado da forma que está. Mas a Petrobras, que é um patrimônio nosso, está quebrada. Hoje eu vi no repórter de manhã, para um pouquinho, eu vi uma reportagem de manhã, que vai ser aberto ações para capital externo. estão vendendo o nosso patrimônio para poder cobrir os rombos. Só que não é só isso que vai cobrir esse rombo, não. Venderam 25%. Porque quem está pagando a conta aqui, até hoje, somos nós, brasileiros. Porque a conta de energia subiu quatro vezes esse ano. Os aumentos dos alimentos. Todo mundo está sentindo no bolso a inflação. Isso é incompetência de governo. Senhora Dilma, quero falar uma coisa para a senhora antes de encerrar. Meu tempo está acabando. O Brasil não é seu, não. O Brasil é nosso. E o que eu gostei, parabéns para todo mundo que estava lá. E quem não estava também, gostaria de estar, não estava por algum motivo. Parabéns a todos os brasileiros que têm esse sentimento mesmo, esse sentimento de recuperar o que é nosso, o patrimônio que é nosso, que é o nosso Brasil. E eu mando também, aproveito para encerrar, mandar um recado também para o senhor prefeito, senhor Hamilton. Senhor Hamilton, Jacarei não é sua, não. Jacarei é nosso. O senhor não pode fazer tudo o que o senhor entende. Bem entende, não. Sem consultar o povo. Faça um governo mais participativo. Como foi hoje, o senhor ficou mandando cobrança para todo mundo, sendo que não era devido a cobrança. Isso não se faz. Isso deu, até chega a ser um assédio moral, porque as pessoas ficam preocupadas. Elas querem estar em dia com as contas. E muitos pagaram. Quero ver o senhor devolver. Jacarei não é sua, não. Jacarei é do povo de Jacarei. É nossa cidade. Um grande abraço a todos.